Olá, bom dia! O programa Bolsa Atleta completa hoje 10 anos. Uma cerimônia será realizada aqui em Brasília para celebrar a data e também para a recepção das delegações do Brasil nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de Toronto 2015. Vamos acompanhar agora imagens ao vivo do Palácio do Planalto, onde será realizada a cerimônia com a presença da presidenta Dilma Rousseff. É possível ver já alguns para-atletas esperando, aguardando o início dessa cerimônia que será realizada ali no Palácio do Planalto. Eles também vão dentro dessa cerimônia tirar uma foto oficial com a presidenta Dilma Rousseff. Segundo o Ministério do Esporte, o Brasil tem hoje 6.093 atletas contemplados pelo programa e desde a criação do benefício, mais de 15 mil esportistas já receberam o incentivo. E a partir de agora você acompanha aqui pela NBR a cobertura completa sobre esse assunto. O Bolsa Atleta é hoje o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo, segundo o Ministério do Esporte. Com a ajuda financeira, é possível se dedicar aos treinamentos e buscar novas marcas. A rotina de treinamentos aqui é intensa. Primeiro no reforço muscular, depois na pista de atletismo. Minha rotina de treinamento é todos os dias, de manhã e de tarde. Terça e quinta é aqui com o Tadeu de manhã e à tarde, lá onde eu moro. Esse grupo é de paratletas que competem em corridas de curta e média distância. A Ednúbia diz que é preciso treinar sempre para obter um bom resultado na pista. Nós precisamos de estar sempre prontos para qualquer competição, então não podemos ficar estacionados, temos que estar sempre treinando. A próxima competição é a regional, classificatória para o nível nacional, mas muitos estão de olho mesmo é no ano que vem, para conquistar uma vaga nas Paraolimpíadas de 2016, que serão disputadas no Rio de Janeiro. O meu sonho é fazer um bom tempo, conseguir um bom resultado e estar lá nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Isso é o meu sonho de estar lá. O que contribuiu para que atletas como a Ednúbia, o Jardo e a Luciene conseguissem se dedicar com mais intensidade e melhores condições aos treinamentos é o apoio que recebem do governo federal por meio do programa Bolsa Atleta, que atende esportistas de alto rendimento com bons resultados em competições nacionais e internacionais. Essa Bolsa ajuda na aquisição de alguns materiais que são usados para a prática do esporte e melhoria também na alimentação, porque nenhum transporte vai para algum lugar sem combustível. E para o atleta o combustível é uma boa alimentação. Se não fosse a Bolsa Atleta, esses atletas paralímpicos não teriam tantos resultados e tão bons resultados, tanto nacional como internacional. Quem é selecionado recebe o apoio durante um ano. Só no ano passado foram cerca de 6.700 atletas de modalidades olímpicas e paraolímpicas contemplados com o Bolsa Atleta. Em 2015 ele completa 10 anos. Então ele é um programa que se consolida, vem antes da Olimpíada, é essencial para a preparação dos Jogos, mas é importante dizer também que ele segue pós-Jogos Olímpicos. E a repórter Ana Gabriela Salles está lá no Palácio do Planalto, onde vários atletas já começaram a chegar para participar da cerimônia que celebra os 10 anos do programa Bolsa Atleta. Ana, bom dia. Qual o balanço do programa nessa última década? Bom dia, Daniele. Os últimos dados do Ministério do Esporte revelam que nesses 10 anos o Bolsa Atleta investiu mais de 600 milhões de reais na preparação de cerca de 17 mil atletas em todo o país, um total de 43 mil bolsas. Só esse ano, quase 6.100 atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas foram beneficiados com o auxílio do governo. Um total de investimentos de 81 milhões de reais. Além dessa categoria de modalidades olímpicas e paralímpicas, o programa conta ainda com outras 5 categorias e entre elas a Bolsa Pódio, que é a maior de todas e o patrocínio mensal pode chegar a 15 mil reais. Por tudo isso, Daniele, o Bolsa Atleta é considerado o maior programa de patrocínio direto dos atletas no mundo. Daniele. Obrigada, Ana, pelas informações. Ela que vai acompanhar a cerimônia lá no Palácio do Planalto e volta daqui a pouquinho com outros detalhes. Vamos conhecer agora as histórias do Wellington, do Aloysio e do Bruno. Eles são atletas e paratletas que recebem o incentivo do governo para treinar e competir. E os resultados já estão aparecendo. Duas horas de preparação física e mais três horas de treino técnico, em ritmo intenso. Tudo isso seis vezes por semana. Desde os cinco anos de idade, o Wellington luta Karatê, esporte que está cotado para virar modalidade olímpica. Por enquanto, as competições mais importantes para os Karatecas são os Jogos Pan-Americanos e os Sul-Americanos, onde em 2014 o atleta ganhou o primeiro ouro do Brasil na história da competição. Resultado conquistado graças à troca de conhecimento com referências mundiais. Hoje a grande potência do Karatê está na Europa e Ásia. Então, para a gente poder ter destaque, a gente tem que ir para lá, lutar com esses adversários e fazer esse intercâmbio para poder crescer o nível de competição. Então, a gente tem que estar sempre nesse... É muito importante fazer esse intercâmbio e cada vez mais. Quanto mais a gente for para lá, quanto mais a gente lutar lá, a gente vai crescendo o nível, a nível de mundial mesmo. Para dar apoio aos intercâmbios e conseguir resultados nas competições, o Brasiliense conta com o Bolsa Atleta, o programa de patrocínio individual de esportistas de alto rendimento. O Bolsa Atleta vem a somar no sentido da manutenção pessoal do atleta, que a gente precisa de pagar academia, precisa de alimentação boa, precisa de suplementação, tem o transporte, tem as viagens e o Bolsa Atleta vem para auxiliar nesses cursos. São cinco as categorias de bolsa do programa, vinculado ao Ministério do Esporte. Atleta de base, estudantil, nacional, internacional e olímpico ou paralímpico. Foi criado ainda o Bolsa Pódio para os atletas de modalidades individuais com reais chances de medalhas nos Jogos Rio 2016. Os valores vão de 370 a 15 mil reais. E para receber a bolsa é necessário muito treino. É que a seleção é baseada em resultados de competições nacionais e internacionais de cada modalidade. E o patrocínio é dado preferencialmente aos atletas que mais se destacam. E para isso não importa se você usa as pernas ou se conta com a ajuda de uma cadeira de rodas. O que conta é a superação. O Bolsa Atleta patrocina também os atletas que possuem algum tipo de deficiência. Nos Jogos Parapan-americanos deste ano no Canadá, onde o Brasil terminou em primeiro no ranking, quase 97% dos medalhistas recebiam o patrocínio. Só a equipe de tênis de mesa conquistou 31 medalhas. A gente que é atleta a gente vive de superação. Mas eu acredito que seria muito mais difícil a gente conseguir estar alcançando esses objetivos se a gente não estivesse recebendo esse apoio. O treinador da seleção brasileira de tênis de mesa com cadeira de rodas destaca que o programa trata igualmente esportistas com e sem deficiência. O critério é o desempenho. Eles são vistos como atletas, não como pessoas que têm uma deficiência. Eles superam essas deficiências com muita dedicação, com muito treinamento, muito sacrifício, porque eles têm os limites. Eles até ultrapassam esses limites. E realmente são vistos pelo Ministério e pelo governo como atletas. Então estão ganhando praticamente a mesma coisa que os atletas ganham, os olímpicos. E com tempo para se dedicar exclusivamente ao esporte, a mudança não ocorre só na carreira deles. Bruno era competidor de tênis de quadra até um acidente comprometer o movimento das pernas e dos braços. A raquete e o campo mudaram de tamanho, mas a paixão pelo esporte continua a mesma. E foi responsável por ajudar o atleta não só a superar os limites nos jogos, mas sobretudo fora deles. É difícil falar, porque a gente até emociona um pouquinho, porque realmente a gente passou por muita coisa, né? Só quem está na situação sabe como é que é. É muita coisa mesmo, porque todas as pessoas que estão na condição de deficiência sabem como é que é o nosso país. As lutas que a gente tem diária. Então o esporte é uma vitória, assim como na minha vida, como na vida de várias outras pessoas. E que a deficiência, ela pode vir do jeito que ela vier, mas ela nunca vai me deixar para trás. Mas eu sempre vou levá-la como uma tranquilidade e que ela só veio somar na minha vida. Entre as categorias de incentivos do Bolsa Atleta está o Bolsa Pódio, que contempla esportistas de alto rendimento. Durante participação no programa NBR Entrevista, o secretário executivo do Ministério do Esporte, Moziá Rodrigues, explicou os critérios de distribuição do benefício. Como é que essas bolsas estão sendo distribuídas? Bom, a categoria Pódio, o valor vai variar entre 5 e 15 mil reais. Para ele ter acesso a esse benefício, ele precisa, entre outros aspectos, ele precisa estar entre os 20 maiores do mundo na sua prova. Então, feito isso, a confederação precisa indicar ao Ministério do Esporte o nome daquele atleta. Ou seja, vai provocar o Ministério do Esporte a fazer uma avaliação daquele atleta. E ele sendo aprovado, ele vai ter, então, acesso à Bolsa Pódio. E esse é o trabalho que acontece em conjunto. Ministério do Esporte, Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro, as confederações que administram cada uma das modalidades. E também tem parceria das estatais que vão aí auxiliar, principalmente no que diz respeito à equipe multidisciplinar, que vai dar suporte a esse atleta. Então, é... É esse grupo também que seleciona os atletas que vão receber a Bolsa? Exatamente. O atleta é indicado e dentro desse grupo de trabalho ele vai ser aprovado ou não. Então, existe uma agenda constante de reuniões, de avaliação de cada um desses nomes que são indicados. E a partir dessas avaliações que o atleta é ou não contemplado com esse benefício. Lembrando que, se ele não for aprovado na categoria pode, existem outras categorias que ele pode se enquadrar. O atleta Tiago Pereira é o maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos. O nadador é um dos beneficiados pelo programa Bolsa Pódio do Governo Federal. 23 medalhas, eu nunca imaginaria. Foi um sonho que veio sendo construído a cada ano, a cada quatro anos, a cada pan-americano. Mesmo aquele Rio de Janeiro foi aí um grande divisor pra mim, né? Foi onde eu abracei todas aquelas provas. Foi um pan bem difícil aquele lá. Foi um pan onde a gente teve semifinais, onde a gente teve que embolar tudo com o final. Então, foi um dos pãs mais marcantes da minha carreira. Lógico, também, por ter sido no Brasil, com toda a torcida ali na arquibancada, verde e amarela, tem um gostinho especial. Mas o recorde mesmo, eu comecei a acreditar mais depois de Guadalajara, que foi onde eu fiz as oito medalhas novamente, somando com o 2003. E, às vezes, a gente começa a juntar um pouco o quebra-cabeça e, tipo, tudo o que rolou, né? Eu fiquei por um centésimo em quarto também em Santo Domingo, na prova de 200 peito. Então, a gente já começa a colocar naquela contagem, né? Aí, teve a desclassificação também. Então, assim, acabou que tudo tem que ficar pro último dia, né? Eu brinquei que, pô, se não fosse assim, não era Thiago. Tipo, não dá pra ser tão simples. Tem que ficar ali pra aquele último momento, pra aquela coisa toda, antes de acontecer. Acho que, no passado, as coisas eram bem mais individualizadas. Hoje, não sei pelas imagens, vocês podem ter percebido, hoje a gente tá começando a formar um time dentro da natação. Eu acho que isso que vai ser o mais importante pra gente no Rio. Porque não vai ser fácil, a pressão vai ser grande. Então, a gente vai ter que se manter todos juntos e saber de uma coisa. Que, quando a gente tá aqui, a gente não tem clube, a gente não tem nada. A gente tem que representar o nosso país e isso tem que ser maior do que qualquer coisa. E que essa Olimpíada crie dentro de cada pessoa, né? Um grande sonho, que chegue mais perto do nosso país. Porque, muitas das vezes, as pessoas assistem pela TV e parece ser muito distante. Não é, é difícil. Mas, a gente sediando isso no Rio, tem certeza aí que muita gente vai ver que é especial você poder representar o seu país. Em 2014, quase 7 mil atletas de modalidades olímpicas e paraolímpicas e mais 558 atletas não olímpicos e não paraolímpicos receberam patrocínio por meio do programa Bolsa Atleta. Máscaras e espadas como essas estão eternizadas na memória de muita gente, graças a filmes de época. Mas, para atletas como a Thais, são apetrechos que fazem parte do dia a dia. A destreza nos movimentos foi conquistada pouco a pouco, desde os 6 anos de idade. Hoje, a atleta tem 31 anos. E, no primeiro semestre, participou do Mundial de Esgrimo em Moscou e, logo após, do Pan-Americano em Toronto, no Canadá. A equipe de esgrima do Brasil acaba de fazer a melhor participação na história dos Jogos Pan-Americanos. Foram cinco medalhas, uma de prata e quatro de bronze. A Thais fez parte da delegação. Thais, você recebe algum incentivo do governo para poder participar de eventos como esse? Eu recebo já há alguns anos a Bolsa Atleta, que vem me ajudando bastante, inclusive para os treinamentos que eu não realizo aqui no Brasil, eu realizo fora e eu treino com as melhores do mundo. Isso tem me ajudado muito com o crescimento do meu nível de esgrima. E no dia a dia, como que esse dinheiro a mais ajuda vocês a treinar? Então, hoje em dia, antes eu tinha que... eu via esgrima um pouco como um hobby. Depois que começaram a surgir a lei do incentivo, a Bolsa Atleta, eu tenho a possibilidade de viver só de esgrima. Ou seja, hoje eu posso me considerar uma profissional do esporte. Thais mora na Itália e ocupa a posição 58 no ranking mundial da categoria que disputa, a Florete. É a brasileira mais bem colocada. O incentivo aos atletas também dá força para que modalidades não tão populares, como é o caso da esgrima, possam se tornar mais conhecidas. No total, são seis categorias de Bolsa oferecidas pelo Ministério do Esporte, com valores que variam de R$ 370 a R$ 15 mil por mês. E além da Bolsa, foi lançado o Plano Brasil Medalhas, que tem o objetivo de colocar o Brasil entre os dez primeiros países nos Jogos Olímpicos e entre os cinco primeiros nos Jogos Paralímpicos, que acontecem no Rio de Janeiro em 2016. O plano garantiu um repasse adicional de R$ 1 bilhão. O trabalho que vem desde 2010 de mais investimento nos nossos atletas, com o programa Brasil Medalhas, a gente conseguiu dar um grande salto. Basicamente, são ações de apoio ao atleta. O que o país está fazendo é dando condições aos atletas brasileiros de treinar e competir da mesma maneira que os seus concorrentes. Além do financiamento já existente ao esporte de alto rendimento, o governo assegurou um adicional de R$ 1 bilhão aos esportes olímpicos e paraolímpicos por meio do Plano Brasil Medalhas. O objetivo é colocar o país entre os dez primeiros nos Jogos Olímpicos e entre os cinco primeiros nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. O secretário-executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser, comentou os critérios de seleção do plano no programa Brasil em Pauta. No plano Brasil Medalha, nós não escolhemos modalidade, é um programa absolutamente técnico. Ou seja, você precisa estar, o atleta precisa estar entre os 20 primeiros no ranking mundial. Esse é o primeiro critério, é um critério objetivo. E tem um segundo critério, que é um critério subjetivo, que o Ministério do Esporte, o Comitê Olímpico Brasileiro ou o Comitê Paralímpico, junto com a Confederação, Confederação de Esporto Aquático e de Atletismo, fazem uma avaliação da chance desse atleta que está entre os 20 primeiros ganhar uma medalha olímpica. E aí é feita essa decisão de investimento. O fato da gente não ter uma escolha a priori de quais são as modalidades, é que permitiu que agora em Toronto a gente visse o tênis de mesa, o handball, a canoagem, esportes que não são tão conhecidos, o badminton fazendo finais, num elevado nível técnico. Porque nós demos essa condição para esses esportes que não são tão conhecidos. Véspera de Olimpíada, várias empresas, às vezes até governos, eles tentam se apropriar de medalhas. Então você escolhe, olha, o atleta tal é favorito, é uma medalha de ouro, então vou apoiar porque aí eu vou dizer que eu apoiei. Governo Federal não, nós temos um programa de longo prazo, nós apostamos naqueles que ninguém imaginava que podia ser campeão, como a canoagem, como o handball, que foi campeão mundial feminino. Então nós demos condição, mas que a gente tinha uma prática consistente de esporte, a se desenvolver, a competir no exterior, a ter os equipamentos, até essa equipe multidisciplinar e aí chegar em boas condições para os Jogos Pan-Americanos e para os Jogos Olímpicos. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a repórter Ana Gabriela Salles aguarda o início da cerimônia de comemoração dos 10 anos do programa Bolsa Atleta. Bom, Ana, durante o evento a presidenta Dilma Rousseff vai receber os atletas que participaram do último Pan e Pan-Americano no Canadá, não é mesmo? Como é que está a movimentação por aí no Palácio do Planalto? Daniel e os nossos atletas já chegaram por aqui, todos vestidos a caráter, com a uniforme do Brasil, e nesse momento eles estão aqui na sala ao lado, no Salão Leste, aguardando a presidenta Dilma Rousseff para tirar a tradicional foto oficial. E é claro, muitos exibem no peito as medalhas que conquistaram durante os Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos de 2015, em Toronto, no Canadá. No Pan, foram 141 medalhas, sendo 41 de ouro, o que garantiu ao Brasil o terceiro lugar atrás apenas dos Estados Unidos e dos anfitriões canadenses. Já no Parapan, a nossa marca foi ainda melhor. Conquistamos o primeiro lugar com a marca histórica de 257 medalhas. E vale lembrar, Daniele, que a maioria dos medalhistas é patrocinada pelo Bolsa Atleta. Daniele. Obrigada, Ana Gabriela, pelas suas informações. E no mês passado, durante cerimônia de apresentação do roteiro de revezamento da tocha olímpica, a presidenta Dilma Rousseff comparou o Brasil à força e persistência dos atletas olímpicos. Queria dizer para vocês que uma Olimpíada, ela será sempre um momento em dois níveis. No nível internacional, será o momento de congraçamento. no mundo que tem uma ordem multipolar. Será o momento de diminuir a fragmentação, de ampliar a unidade, de colocar todos os representantes das diferentes nações disputando de uma forma tranquila, de uma forma respeitosa, de uma forma em que se reconhece o esforço do atleta e a sua capacidade de superação. para o Brasil, porque os jogos têm uma característica no que se refere à maior qualidade dos atletas. É que os atletas não se curvam diante de uma derrota. Os atletas, diante de uma derrota, levantam e tentam uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias. Por isso são atletas, ou seja, porque sabem que a capacidade do ser humano mais interessante é não desistir, é ser capaz de enfrentar e ser capaz de superar-se. É isso que caracteriza um bom atleta e o brasileiro tem essa vocação, nós somos bons atletas, bons atletas porque temos essa consciência. Agora, para ser mesmo um bom atleta, também tem de ter esse imenso, esse imenso esforço, essa imensa dedicação que é treinar, que é tentar, que é se motivar para não desistir, para conquistar e isso é com muito esforço, com muito trabalho. Também, acho que o Brasil tem essa característica, as pessoas se esforçam, elas correm atrás. Daí porque eu tenho certeza que a Olimpíada é um momento simbólico também para nós e nós vamos mostrar aquilo que tem de melhor no Brasil, aquilo que caracteriza esse país. Somos um dos poucos países continentais do mundo que reduziu a desigualdade. Somos um país com uma economia diversificada e somos um país que sabe e vai superar todas as suas dificuldades. O programa Bolsa Atleta beneficia atletas e para atletas de alto rendimento. Foi com essa ajuda de custo que Marcos dos Santos Ferreira, da Seleção Brasileira de Futebol de 7 para Olímpico, conseguiu se profissionalizar. Ele está no Palácio do Planalto, onde vai acompanhar a cerimônia. Hoje a gente considera a Bolsa Atleta como fundamental para nós atletas amadores. É difícil, principalmente nós da modalidade coletiva, que é difícil um patrocínio. Então, para nós a Bolsa Atleta é fundamental. Não tem nem como explicar. Hoje não tem condições de fazer um alto rendimento. Estamos de volta com a cobertura especial dos 10 anos do programa Bolsa Atleta. Dentro de instantes, será realizada uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, para celebrar a primeira década do benefício, que já ajudou mais de 15 mil atletas brasileiros. Para o secretário executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser, o Bolsa Atleta tem contribuído para garantir bons resultados em diversas competições. A certeza do ministro Jorge Hilton, da presidente Dilma, sobre a importância da política pública do esporte, ela já está comprovada por esses resultados. Se a gente olhar, por exemplo, o caso do Isaquias Queiroz, que veio da canoagem. Ele veio de um programa social nosso, de um programa de esporte educacional, como você falou, no interior da Bahia. Começou a competir a canoagem, até ser hoje bicampeão mundial. E com o apoio do Bolsa Atleta. Outros casos, por exemplo, em Londres, em 2012, a Sara Menezes ganhou no judô uma medalha de ouro. Ela é bolsista desde os 16 anos. Então, o que acontece? Há uma contradição na vida dos atletas, quando ele começa a chegar com 18, 19 anos, que é aquela contradição entre insistir no esporte, ou ir para a faculdade, ou entrar no mercado de trabalho, ou constituir família. O que o Bolsa Atleta permite? Ele permite que ele continue no esporte, que ele faça um investimento no esporte. Então, havia um problema muito grande no Brasil de perder os atletas com 18, 19 anos. Perder para o mercado de trabalho, perder para o estudo. E o Bolsa Atleta, ele permitiu que toda uma geração pudesse continuar no esporte. Então, hoje, nos resultados do Panamericano de Toronto, já nos resultados dos Jogos Olímpicos, a gente viu a importância do Bolsa Atleta e já viu alguns atletas, inclusive, que foram formados para os programas sociais do Ministério do Esporte, apoiados pelo Bolsa Atleta, chegarem no topo do pódio, né? No tiro com arco, outra modalidade que nós não temos grande tradição, o Marcos Vinícius, né? Começou a treinar no nosso centro, em Maricá, no Rio de Janeiro, com três anos e pouco. Ele estava disputando finais da Copa do Mundo de tiro com arco, com 16 anos. Quer dizer, muito rapidamente. A nossa avaliação é muito positiva desse resultado. Nós, em menos de dez anos, completamos dez anos agora o Bolsa Atleta, mas, em menos de dez anos, a gente já começou a ver medalhas Olímpicas, medalhas Panamericanas vindo do programa. A prova do sucesso do Brasil no esporte veio de Toronto, no Canadá. 272 atletas brasileiros participaram dos Jogos para Panamericanos no mês passado. Nos oito dias de competições, eles conquistaram mais de cem medalhas de ouro. Quase 97% dos medalhistas recebem auxílio do Bolsa Atleta. Música 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 Através do esporte para o Olímpico, pode ser uma pessoa totalmente diferente. Música 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 Independentemente, independentemente da deficiência física que eles têm. Música 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 O esporte é uma coisa que me levou para uma vida onde eu pude ter novas conquistas. Música 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 O secretário Ricardo Leiser destacou ainda que o Bolsa Atleta é uma garantia de que os esportistas brasileiros não precisam depender somente de patrocínios. Há alguns anos atrás havia uma restrição legal a que o atleta que estivesse participando do Bolsa Atleta e ele pudesse receber um patrocínio. O que o Ministério do Esporte avaliou e aí nós sugerimos uma mudança de legislação que foi acatada, o Congresso Nacional alterou? O patrocínio é uma coisa muito instável. Em anos de competição, você tem anos de Jogos Olímpicos, os patrocínios crescem. Acabam os Jogos Olímpicos, os patrocínios privados desaparecem. O atleta ganha a medalha de ouro, vários patrocinadores vão atrás. O atleta perde a medalha de ouro, todos os patrocinadores vão embora. Isso não ajuda muito o esporte, porque na verdade é quando você antecede muito a competição que você tem que investir. Às vésperas já não há muito o que fazer que não seja uma manutenção. Eu preciso investir 3, 4 anos antes dos Jogos Olímpicos para ter uma condição de chegar nos Jogos Olímpicos com o atleta em forma. Por mais que essa reta final de detalhes você tenha que fazer, mas eu não faço em um ano uma medalha olímpica. Então, essa questão do patrocínio hoje é totalmente aberta, é possível acumular. Por causa disso, ele não é estável. Não existe um patrocínio ao atleta que dure o ciclo olímpico, que dure 4 anos. O atleta do patrocínio, como afirmou o secretário Ricardo Leiser, o apoio do programa Bolsa Atleta ajuda os competidores a se dedicarem exclusivamente aos treinos. O atleta olímpico de saltos ornamentais Hugo Parise falou durante o programa NBR Entrevista sobre a diferença que a Bolsa fez em sua carreira. Hoje, o Bolsa Atleta, na minha opinião, é o grande financiador esportivo brasileiro. Sem ele, eu acredito que a gente não estaria no nível de excelência que estamos. Porque aí, o que a gente falou anteriormente, em vez de treinar o candidato a um atleta olímpico, teria que parar de treinar para trabalhar. Nós vamos interromper o Hugo Parise para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff já chegou ao local para tirar foto oficial com os atletas que participaram do Pan-Americano e do Parapan-Americano. Vamos acompanhar as imagens. Aí a presidenta Dilma Rousseff, cumprimentando os atletas nos Jogos Parapan-Americano, foram conquistadas 257 medalhas, sendo 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Parapan-Americanos Toronto 2015 no Canadá com a melhor campanha da história, deixando para trás Canadá, o segundo colocado, com 168 pódios, e Estados Unidos em terceiro com 135 lugares, 135 medalhas. Essa é a terceira vez consecutiva que o Brasil lidera o quadro de medalhas na competição continental. Essas são imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, tirando a foto oficial com os atletas que participaram dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Muitos deles nós acabamos de ver no vídeo produzido pelo Ministério do Esporte, mostrando a história e a conquista dos atletas. Nos Jogos Pan-Americanos no Canadá, o time Brasil alcançou as principais metas propostas pelo Comitê Olímpico do Brasil. O país ficou em terceiro lugar pelo quadro total de medalhas, com 141, sendo 41 de ouro, 40 de prata e 60 de bronze. O Brasil ficou atrás dos Estados Unidos e dos anfitriões canadenses. E daqui a pouquinho a gente acompanha a cerimônia que vai comemorar os 10 anos do programa Bolsa Atleta. Essa cerimônia, além de comemorar os 10 anos do programa, nós vamos... a presidenta também está recebendo hoje oficialmente os atletas que participaram dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. O programa Bolsa Atleta foi criado em 2005. É o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. É voltado a atletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade. O programa garante condições mínimas para que se dediquem ao treinamento e competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas. Desde 2012, com a sanção da Lei 12.395, é permitido que o candidato tenha outros patrocínios. Existem seis categorias de Bolsa oferecidas pelo Ministério do Esporte. Atleta de base, estudantil, nacional, internacional e olímpico-paralímpico e pódio. Com a escolha do país como sede olímpica e paralímpica em 2016, o governo federal criou em 2012 a categoria Bolsa Pódio, a mais alta do programa e destinada a atletas com chances de disputar medalhas nos Jogos Rio 2016. Estamos com imagens ao vivo do Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff está tirando a foto oficial com os atletas que participaram dos Jogos Parapan-Americanos em Toronto, no Canadá. Os jogos foram realizados neste mês de agosto. Daqui a pouquinho será realizada a cerimônia oficial de recepção desses atletas e também em comemoração aos 10 anos da Bolsa Atleta. Os atletas parapan-americanos conquistaram 257 medalhas, sendo 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Parapan-Americanos Toronto 2015 com a melhor campanha da história, deixando para trás Canadá, o segundo colocado, e Estados Unidos, o terceiro colocado. É a terceira vez consecutiva que o Brasil lidera o quadro de medalhas da competição continental. Lembrando que esses atletas beneficiados pelo programa Bolsa Atleta que foram aos Jogos Pan-Americanos em Toronto, no Canadá, são beneficiados do ano de 2014. A lista dos beneficiados do ano de 2015 saiu agora em agosto de 2015, então os atletas vão receber a partir de setembro essa Bolsa. Os beneficiados pelo Bolsa Atleta recebem ajuda durante um ano. O dinheiro é depositado em conta específica do atleta na Caixa Econômica Federal. A prioridade é para atletas de esportes que compõem os programas dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos. Também são beneficiados atletas de modalidades chamadas não olímpicas, como o programa dos Jogos Pan-Americanos e outras modalidades que não fazem parte dessas competições. O Bolsa Atleta atende esportistas que tenham se destacado independentemente de sua condição econômica e sem necessidade de intermediários. São necessários alguns requisitos que o atleta mantenha-se treinando e competindo e que alcance bons resultados nas competições qualificatórias indicadas pelas respectivas confederações. A principal prestação de contas do atleta ao governo e à sociedade é a obtenção de resultados expressivos nas disputas. Também está aí participando desta foto o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, o Andrew Parsons. Ele vai tirar foto junto com a presidenta Dilma Rousseff e os atletas paraolímpicos brasileiros. Aí está, então, a foto oficial da presidenta Dilma Rousseff com os atletas. Ali está também o ministro do esporte, Jorge Hilton, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e também, ao lado ali, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Essa é a cerimônia de recepção dos atletas que participaram dos Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos em Toronto, no Canadá. Lembrando que no quadro total de medalhas dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil conquistou 141 medalhas. E nos Jogos Pan-Americanos foram 257 medalhas. Nos Jogos Pan-Americanos, com 141 medalhas em Toronto, o Brasil igualou o número total de medalhas conquistadas em Guadalajara. A competição serviu de teste e preparação para os Jogos Rio 2016. No caso dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil, pela terceira vez consecutiva, lidera o quadro de medalhas da competição continental. Estamos ao vivo com imagens do Salão Oeste no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff está posando para a foto com os atletas que participaram dos Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos. Essa é a foto oficial do evento, que será realizado daqui a pouco, em comemoração aos 10 anos do Bolsa Atleta. O programa Bolsa Atleta, que foi criado em 2005, é o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. Ele é voltado a atletas de alto rendimento, que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade. O programa garante condições mínimas para que se dediquem ao treinamento e a competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas. Daqui a pouquinho, portanto, será realizada a cerimônia oficial, que marca os 10 anos do programa Bolsa Atleta. E essa é a recepção da presidenta Dilma Rousseff aos atletas pan-americanos, que participaram dos Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos. E nossa equipe conversou com o vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, falou sobre os investimentos do governo federal no esporte e sobre a expectativa para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Infelizmente, o governo brasileiro vem reconhecendo no esporte uma grande ferramenta de inclusão e uma modalidade aí de atividade que o Brasil tem conquistado excepcionais resultados. Então, realmente, o trabalho do governo brasileiro tem sido muito importante para o desenvolvimento do esporte para o Olímpico no país. O Brasil, ele partiu da 24ª colocação em Cisne, em Austrália, nos anos 2000, em 2000 especificamente, foi a última Paralimpíada sem que o esporte para o Olímpico contasse com os recursos da Lei Agnelo Piva para a 7ª colocação em Londres. Então, os resultados evoluíram bastante. O Brasil está se preparando, eu acredito, que muito bem. A demonstração disso é que o Brasil conquistou a primeira colocação no Jogo de Toronto com 109 medalhas de ouro, 257 no total e o segundo colocado que foi exatamente o país da casa, o Canadá, com apenas 50 medalhas de ouro. Então, eu entendo que a preparação está sendo muito importante e a nossa meta é estar entre os cinco primeiros do mundo. Nossa meta é atingir aí a 5ª colocação nos Jogos do Rio de Janeiro. O medalhista de ouro em Toronto na modalidade alterofilista até 100 quilos, Felipe Josiane, disse que sem o Bolsa Atleta não teria o resultado que teve na competição e que agora ele voltou a viver. Sou Felipe Josiane, sou atleta de outono felipe e sou medalhista de ouro em Toronto na modalidade de até 100 quilos. E assim, o Bolsa Atleta é fundamental para a gente em dois esportes. E o Bolsa Atleta talvez não tenha o resultado que está tendo hoje nas conquistas porque para o atleta de ações dos estados é preciso de um recurso igual ao Bolsa Atleta. Então, é essencial para nós. E daria para viver? Você se imagina hoje sem o esporte, sem o Bolsa Atleta? Não, pois não. Eu digo para todos que o esporte voltou, reviveu a minha vida, porque eu sofri um acidente e fiquei depressão, o esporte é feito voltar a ter alegria novamente, a viver novamente. Vamos conversar mais uma vez com a repórter Ana Gabriela Salles, que está no Palácio do Planalto. Bom, Ana, falta pouco menos de um ano para os Jogos Olímpicos. Como está o cronograma de obras e qual a expectativa de investimento do governo para as Olimpíadas? Bom, Daniele, segundo os últimos dados divulgados pela Autoridade Pública Olímpica, até o momento, 96% dos projetos já têm prazo e valores definidos. são quase 6 bilhões e 700 milhões de reais em investimentos, 64% desse total vem do setor privado. Bom, e segundo esses dados, obras consideradas fundamentais para a realização dos Jogos no Rio, como a rede de esgoto, água e luz e energia elétrica do Parque Olímpico da Barra, já estão concluídos. E um dos legados, Daniele, que vão ficar para a população do Rio de Janeiro, é que a subestação de energia que já foi entregue em maio deste ano do Parque Olímpico vai servir para fornecer energia para cerca de 40 mil habitantes da Barra da Tijuca e ali dos arredores. Daniele. Obrigada, Ana, por mais essas informações. O financiamento dos atletas e a construção de centros esportivos em todo o país são algumas das ações para que o Brasil melhore o desempenho nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, falou no programa Bom Dia, Ministro, sobre as principais políticas de incentivo ao esporte nacional. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, falou sobre os investimentos feitos pelo governo federal para que os atletas brasileiros tenham um bom desempenho nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que serão disputadas em 2016. Segundo ele, desde 2010, o governo federal vem investindo na preparação dos atletas brasileiros, além da construção de centros esportivos em todo o país. Nós criamos um programa chamado Brasil Medalhas, que é um programa rojado, ele prevê, inclusive, recursos através de bolsa para alguns que a gente colocou o Bolsa Pódio. O Bolsa Pódio, ele chega a dar para cada atleta desse por mês, algo em torno de 15 mil reais, que permite a esse atleta ter toda uma estrutura. Nós investimos ao longo desses quatro anos, Roberto, quatro bilhões em todo o país, a partir do Rio de Janeiro, da Barra de Deodoro, e nós estamos entregando também centros de formação olímpica e palaolímpica em todo o país. O ministro Jorge Hilton garantiu ainda que o programa Bolsa Atleta não vai sofrer cortes para não prejudicar os atletas. Entendemos que é fundamental agora, já nessa reta final, que esses investimentos continuem objetivando que os atletas não sofram nenhuma descontinuidade nos treinamentos, na preparação que eles já entendam. O ministério também, através desse recurso, tem bancado as viagens, tem bancado toda a alimentação. Nós temos a preocupação de que os locais onde estão acontecendo os treinamentos sejam providos de todo equipamento, de alta tecnologia, de alta... modernos. Mais de 70% dos atletas que competiram nos Jogos Pan-Americanos deste ano, disputados no Canadá, são bolsistas do Ministério do Esporte. Dos 141 pódios conquistados pelo Brasil na competição, 121 foram conquistados por atletas e equipes que recebem patrocínio de programas como o Bolsa Atleta. As obras para as Olimpíadas e para-olimpíadas estão mesmo a todo vapor. O Parque Olímpico e a Vila Olímpica vão receber mais de 18 mil atletas de 200 países durante os Jogos. Tudo construído com sustentabilidade. Depois da Olimpíada, a Vila vai virar um residencial e o parque vai abrigar quatro escolas públicas. Os preparativos na cidade do Rio de Janeiro estão a todo vapor. A Vila dos Atletas, local que será a casa das delegações esportivas depois dos Jogos, vai virar um residencial. São 31 edifícios e mais de 3.500 apartamentos adaptados para pessoas com deficiência. O investimento é todo da iniciativa privada. A sustentabilidade também está presente no projeto. Nós temos aqui telhados verdes, aquecimento solar em alguns condomínios, alguns edifícios, reaproveitamento de águas cinzas para irrigação do parque e para complementação do nível dos lagos. Serão nove lagos pontos que nós teremos aqui nesse parque que está aí no centro. Pontos para recarga de bateria de bicicleta elétrica dentro do parque, dentro dos condomínios. Pontos para recarga de bateria elétrica para carro elétrico dentro de todos os condomínios. A Vila dos Atletas vai abrigar cerca de 18 mil pessoas de mais de 200 países. São atletas, para-atletas, treinadores e fisioterapeutas. Além das acomodações e serviços de alimentação, treinamento e lazer, a Vila tem outra vantagem. Fica a menos de um quilômetro do parque olímpico. O parque olímpico é a maior área entre as que vão receber competições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Nesta área de mais de um milhão de metros quadrados que está sendo chamada de o coração dos Jogos Olímpicos de 2016, vão ser disputadas diversas modalidades olímpicas e paralímpicas, entre elas o basquete, o handebol, tênis e judô. Ao final, quando a gente desmontar, ela vai ser transformada em quatro escolas. Então, a parede, a escada, a luminária vai dar papel a quatro escolas públicas. Então, é as Olimpíadas presenteando a cidade. E a repórter Carolina Rocha está acompanhando de perto as obras no Rio de Janeiro. Ela também visitou a Universidade da Força Aérea no Rio de Janeiro, que será o local de treinamento de equipes de atletismo, voleibol e natação durante os Jogos. Em Deodoro, no Rio de Janeiro, a Universidade da Força Aérea já está em obras. Aqui, o centro esportivo vai ganhar um novo alojamento com capacidade para 158 pessoas, seguindo os padrões internacionais de acessibilidade, com portas e corredores amplos para cadeirantes. Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, as instalações serão disponibilizadas para o comitê organizador do evento, Rio 2016. É um complexo esportivo aqui em que nós teremos uma pista de atletismo, teremos alojamento para atletas, teremos uma instituição científica que é chamada Cata, Centro de Avaliação e Treinamento de Atletas, porque hoje não existe o esporte de alto rendimento sem a ciência e tecnologia aplicada ao esporte. Então, isso é fundamental. Depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, toda essa estrutura vai ficar como legado para a Rede Nacional de Treinamento, coordenada pelo Ministério dos Esportes. A rede vai interligar instalações esportivas de todo o país para que atletas tanto de base quanto de alto rendimento possam ter espaços de última geração para treinar. Geisa Coutinho, uma das principais atletas brasileiras da corrida de 400 metros, começou a correr no antigo estádio Célio de Barros, que não existe mais. Hoje ela treina na pista da Universidade da Força Aérea e acredita que o acesso a estruturas olímpicas ajuda na descoberta de novos talentos. Eu torço muito mesmo que construam uma pista não só para os profissionais e sim para os atletas de base, para eles terem a oportunidade que eu tive. Para Juliana Paula, corredora na modalidade fundo, uma pista de última geração significa não só a qualidade dos treinos, mas preservação da saúde. Com essa construção da nova pista, dos alojamentos, essa obra maravilhosa que está tendo aqui, só vai atrair pessoas iluminadas para cá, pessoas com medalhas e que vão conseguir muito mais medalhas através disso. Nosso atletismo vai brilhar, pode ter certeza. Música 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 Música